Fala rapaziada boa galera, tamo aqui galera, hoje a gente vai ver se a gente faz uma caçadinha se a gente consegue pegar rapaziada tem um tio aqui ó, bem aqui ó, no tamanho do jumento tá bem ali ó, ainda vem rebejando, mas desceu pra cá e desceu ali embaixo, desceu pra baixo, já não tinha um monstro tá aqui botando, já já tem salvo aí pra vocês, dá um salvo pros amigos aí, já já, bota aqui logo o bim, eita Tão tanto de bim galera, tá bom, tá uns cancão também, os cancão também, começaram com o meu mi aí tá, vamos dar uma esperada aí galera, 4h14 olha o que é que vem pra nós galera eita 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 pronto galera, vamos tentar se organizando aqui vamos ver o que é o que vai vir pra nós galera acabei de passar na servinha do lambu galera, só pra dar uma olhada na minha caramba me deu carreira onde eu venho anda bastante lambu galera fazer uma caçada lá lambu em breve tá começando um bocado também galera o papagaio aqui na região galera tá lotado de papagaio aqui muito bom galera carne muito boa também aqui ó é strike 0,96 galera tá utilizando aqui também tem o snipe aburro acho que vocês sabem qual é né galera pode aparecer alguns rolinhos aí eu carrego com ele, mas já tá carregado com strike esse aí galera vamos ver o que que vai vir aí vamos nos posicionar e já tá na aula é isso aí deixa o like aí já já tem já já tem salve aí pra vocês cara deixa o like é isso aí click 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 Tchau, tchau. 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 aqui vamos dar um salve aqui galera, para deixa eu ver aqui Sniper Gilly um abraço aí para nosso amigo Sniper Gilly Zona do Caçador Oficial nossa amiga aí Zona do Caçador Oficial Lailton Rossesport 5.5 e Antônio Antônio lá em Marabá Pará, nosso Antônio lá de Marabá, Pará e também José Cleiton um abraço aí para nosso amigo José Cleiton galera, rapaz quando saiu aqui galera, como é que eu estava tirando enrolinho é porque tem muitos toques galera, a banda espera mais aqui porque já aqui já é duas opções né galera, que é na água e na e na água e na comida no meio é isso aí finalzinho de tarde aí começou a envermelhar e a gente vai ter que dar um fora né galera para garantir mais o freio a janta está garantida então vamos seguir né rapaziada vamos seguir para a gente preparar essas rolinhas para a gente comer vamos ficando por aqui meus amigos um grande abraço aí para vocês fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí e aí Abertura